A menina copa a peca de boneca Com a cara de sapeque, hoje eu quero fuder Brata no baile da gaiola, é que nós fica forte, então vem se envolver O Corvina solta o beat, Corvina solta o beat, Corvina solta o beat, Corvina solta o beat E ela vem jogando, querendo dar postra vir Senta na pica, senta na pica, senta na pica Senta a porra, vai, 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 caralho A menina copa a peca de boneca Com a cara de sapeque, hoje eu quero fuder Brata no baile da gaiola, é que nós fica forte, então vem se envolver O Corvina solta o beat, Corvina solta o beat, Corvina solta o beat Corvina solta o beat, Corvina solta o beat E ela vem jogando, querendo dar postra vir Tenta na pica, tenta na pica Senta a porra, vai, 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 vai